O Jota já está no local, inclusive com o oficial do Corpo de Bombeiros, o caso de morte mesmo no local, Jota? Infelizmente confirmada a morte, trata-se de um jovem de 29 anos, Salsicha. Um abraço pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse acidente aconteceu aqui já chegando na Avenida Morangueira, na Avenida Pioneiro Alício Arantes Campolina. Nós estamos aqui, como você bem disse, com o aspirante, perdão, o Tenente Merck do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui ao longo desse atendimento, ou pelo menos tentativa de salvamento, mas não foi possível, né, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, né, depois de todos os esforços realizados por meio da nossa equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe médica do SAMU, essa vítima veio ao óbito, né? Nós fomos acionados na tarde desta sexta-feira para realizar este atendimento, que a princípio entrou para nós como uma colisão entre uma moto e o poste, mas ao chegar no local a gente confirmou que, primeiramente, houve uma colisão entre um carro e a moto, e na sequência a colisão da vítima, né, que veio ao óbito contra o poste. Mas, infelizmente, as lesões decorrentes dessa colisão contra o poste foram muito graves e não foi possível reverter a parada cardiorrespiratória que ela se encontrava. A vítima estava de motocicleta, né? Sim, a vítima estava conduzindo uma moto, né, que vinha no mesmo sentido do carro. Mas, infelizmente, depois dessa colisão, como eu disse, ela veio, a vítima veio a ser jogada, né, contra este poste, sofrendo essas lesões graves em região de abdômen. Então, do abdômen, então, normalmente a gente vê trauma de tórax e de crânio, mas aqui foi diferente? Sim, é, aqui ele veio bater contra o abdômen, contra o poste, né, que veio gerar essas lesões internas, que ainda não tem como saber as extensões, nem quais são essas lesões, mas que vieram a gerar uma parada cardiorrespiratória, né, que, infelizmente, não foi possível reverter. Tenente, obrigado pelas informações, pela gentileza de participar ao vivo junto com a gente. Gustavo Duarte, que está aqui no comando, o Salsicha, dá as imagens. E o tenente, assim que nós chegamos, ele já nos atendeu prontamente pra gente trazer essas primeiras informações, infelizmente, desse acidente, mais um em Salsicha, com morte aqui na cidade de Maringá. É, um poste, tá logo ali, depois da viatura, como o Gustavo está mostrando, é uma imagem forte, a gente fica aqui do outro lado pra preservar essa cena. Mas aqui dá pra gente mostrar, ó, nós temos a, 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 a lixo, a, né, a avenida. Logo depois do semáforo, mais uma, quadra, duas, já chega a avenida Morangueira, aqui pela Vila Esperança, nessa região. A avenida aqui é a avenida pioneiro, Alício Arantes Campolina. Nós temos aqui, nesse momento, né, pessoas que estão chegando emocionadas, ao que tudo indica, são parentes desse rapaz, desse jovem de 29 anos. E também temos, né, em outra parte aqui, Salsicha também, estamos preservando a imagem, é, outra pessoa emocionada, que, ao que tudo indica, seria, né, quem estava conduzindo o automóvel envolvido nesse acidente. O que se apurou até agora pela polícia, é que o rapaz, ele ia adentrar nessa rua aqui, ó, bem ao lado, né, onde está passando o rapaz de preto aqui agora. E ao fazer a conversão, acabou sendo atingido pelo automóvel, que seguia no mesmo sentido. Ao perder o controle, acabou batendo em cheio, no poste. Tá aí a imagem ao vivo. Ô, Urção, você tá me ouvindo? Só filma pro lado de baixo, lá pro povo ver. Aí é uma subida. Olha, lá na Vila Esperança, ali a Campolina, não é naquele ponto lá onde vai pra UEM, não. É ali na Campolina. Ela sai lá da região do final da Vila Esperança, e ela sobe ali em direção, e ela morre ali na Avenida Morangueira. E aí é uma subida, tá vendo, ó? É uma subida. E na subida, em que o acidente aconteceu, ali. Eles estavam subindo os dois, um dos veículos ia entrar nessa rua aqui, pequena, que é a rua que dá acesso ali ao interior, ali da Vila Esperança. E na batida, sabe aquela relô? Bateu na moto, relô, foi o suficiente pra ele perder o controle. Bateu em cheio no poste, e na pancada, ó, a grossura do poste. Pegou em cheio na parte do abdômen. Tá morto um rapaz de 29 anos, infelizmente. Mais uma morte no trânsito. Mais uma morte no trânsito. Aqui em Maringá, está aguardando a chegada do IML pra recolher o corpo. O Jota continua lá, e mais detalhes sobre essa... Mais esse acidente com morte, você acompanha no Cidade Alerta Maringá. Meu Deus, ô trânsito perigoso, né? E como eu falei, ó, é um segundo. Ali os dois veículos vinham na mesma subida, e aí um relou no outro, e aí descontrolado, a moto foi em direção da calçada, e o impacto foi no poste. Meu Deus do céu. Olha, outra informação...